Fala aí pessoal, estou aqui novamente na Playstation Story na aba de jogos gratuitos. Ok, vamos ver aqui, lembrando que são jogos gratuitos. Vamos dar uma olhada aqui, vai ter um monte de demonstrações gratuitas. Pronto, vai ser zumbi. É Nihou? Nihou, é, se eu não me lembro Nihou. Você vem aqui, demonstrações grátis. Esse aqui, muito bom, joguei a demonstração, muito massa. Oh, ganhou o Rockflower. Dois. Aí você vem aqui e baixa a demonstração. E se você gostar do jogo, você pode adquirir, ou no formato digital, ou no Blu-ray. São 19.9 GB, esse jogo é grande. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha ali, planta versus o Zumbi Garden of Fire 12, adicionada do lado. O digitador está ferrado. Quando eu começo a falar, eu vejo. Não, parece bem interessante. Vai ter game depois dessa demonstração aqui. Aí, novas skins. Novas plantas. Zumbi robótico. Que planta é essa aqui? Uma batata. Tô gostando do visual. E as imagens estão em fluido. HL. 1080p. Progressivo. Ah, e continua ainda o cacto, a disparabilha e mais alguns elementos novos. Ok, aqui tem um vídeo, mas tem direito à live. Vamos dar um beco aqui.